Vou em direção à praia E as ondas que batem no vento Me disseram pra levar As mágoas que eu só lamento Quando a chuva passar As lágrimas secam com o tempo As nuvens correndo depressa Se eu falo me espera pode entrar E assim eu vou ficar no sol No mar Na beira da praia Sem saber de nada Te pego em casa Não posso esperar No cais Vou olhar Pro céu azulado Espero que a noite seja estrelada Pra você ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vou em direção à praia Os olhos desse pensamento Me fizeram aceitar Tudo que eu ainda tenho Quando o vento soprar Leve este meu pensamento Tá perto do céu Onde é o seu lugar Quem sabe a gente possa se encontrar E assim eu vou ficar No sol No mar Na beira da praia Na beira da praia Sem saber de nada Te pego em casa Não posso esperar Do cais Vou olhar Pro céu azulado Espero que a noite seja estrelada Pra você ficar Vai ficar Vai ficar No mar No mar No mar Na beira da praia Sem saber de nada Te pego em casa Não posso esperar Tu cais Vou olhar Pro céu azulado Espero que a noite seja estrelada Pra você ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Pra você ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar